No dia 17 de abril, a Cocari recebeu a visita de um grupo de mulheres da cooperativa Coaçu, que tem sede no município de São João, na região sudoeste do Paraná. Na ocasião, as cooperadas esposas de cooperados puderam conhecer mais sobre os trabalhos desenvolvidos pela Cocari. O projeto de imersão ao cooperativismo, onde elas puderam conhecer um pouco do setor de café da Cocari e também a fiação. Além disso, nós tivemos a presença da senhora Nilza, da liderança feminina da Cocari, onde ela pôde explicar para elas todos os trabalhos que são feitos no âmbito das esposas de associados. Foi uma satisfação muito grande recebê-las neste dia. Fomos muito bem recepcionadas. A gente sentiu que eles são bem unidos. A gente aprendeu bastante sobre o café. A fiação, então, sem comentários. Aquilo lá a gente fica impressionada. Emociona ver cada passo. Eu agradeço à Cocari pela recepção, pela troca de experiência. Foi muito gratificante o dia de hoje. Por aí!